Mais um dia E assim vai ser verão todo dia Então vem, curte comigo só do fim de tarde Que a vida é curta e aqui estamos de passagem Não vale a pena só viver pela metade Levanta do sofá, vamos aproveitar Mais um dia nessa vida tá escrito Tudo corre pra tentar fazer sentido Nessa busca toda essa vaidade Esquecemos o que vale de verdade E ainda dá tempo de recuperar Sentir o vento, aproveitar o mar Cada segundo uma oportunidade E assim vai ser verão todo dia Então vem, curte comigo só do fim de tarde Que a vida é curta e aqui estamos de passagem Não vale a pena só viver pela metade Levanta do sofá, vamos aproveitar Sinta a luz do céu, do sol Deixar fluir, vencer o farol E ainda dá tempo de recuperar Sentir o vento, aproveitar o mar Cada segundo uma oportunidade E assim vai ser verão todo dia Então vem, curte comigo só do fim de tarde Que a vida é curta e aqui estamos de passagem Não vale a pena só viver pela metade Levanta do sofá, vamos aproveitar Vem, curte comigo só do fim de tarde Que a vida é curta e aqui estamos de passagem Não vale a pena só viver pela metade Levanta do sofá, vamos aproveitar